Falou bem na hora, graças a Deus. Obrigada. Essa questão aqui, ela diz respeito justamente ao caso em que a gente não tem um perfil de velocidades uniformes durante um, ao longo de uma sessão do escoamento. Então, ela diz assim, o fluido em contato direto com uma superfície sólida, com uma parede sólida, tem velocidade zero nessa condição, né, ele obedece à condição de não escorregamento. Então, se a superfície sólida está estacionária, o fluido adquire a velocidade dessa superfície, que é zero. Assim, o fluxo sobre uma placa plana adere à superfície da placa e forma uma camada limite, conforme a figura. Camada limite, pessoal, é essa camada aqui que eu mostrei para vocês na aula passada, onde a gente tinha os efeitos viscosos sendo importantes, né, e aí a gente tinha esse retardo das camadas dos fluidos sucessivamente em decorrência da presença de um contorno sólido, né. O fluxo acima da placa é uniforme, com velocidade V, o campo de velocidade é fornecido aqui, ó, o campo de velocidade é U, que é um valor constante, que vale 30 metros por segundo, na direção I, que é a direção do X positivo. A distribuição de velocidade dentro da camada limite, ou seja, desde zero, quando Y varia desde zero até a espessura delta, ao longo do trecho CD, é aproximado por essa equação. Então, ele dá a equação dessa camada limite aqui, ao longo desse trecho CD aqui. A espessura da camada limite neste ponto é de 5 milímetros. O fluido é A, e a massa específica é 1,24 quilos por metro cúbico. Considere que a largura da placa W, ou seja, saindo do plano da figura W, é de 0,6, na direção perpendicular ao plano da figura. Calcule o fluxo máximo pela superfície de controle BC, certo? Então, vamos lá. Então, ele pede para a gente calcular o fluxo máximo. Fluxo máximo não é a mesma coisa que vazão máximo, tá? Mas a gente vai calcular aqui, em termos da vazão máximo, e no final a gente faz a diferença de um termo em outro. Porque o fluxo máximo depende da área, e a vazão máximo, quer dizer, a vazão máximo depende da área, e o fluxo máximo não depende. Então, a gente vai fazer a nossa conservação da massa, tal qual a gente conhece, né? Aplicar a equação da conservação da massa em todo esse volume de controle que está sendo definido pela questão. E só no final a gente faz essa distinção dos termos, tá? Vou pegar aqui a nossa equação de conservação da massa. A gente sabe que a equação da conservação da massa representa justamente essa relação, né? Entre a massa no volume de controle e no sistema, né? A gente pode considerar que esse escoamento ocorra em regime permanente. O fluido que está escoando é A, né? Se a gente quiser fazer ainda a consideração de que isso aí ocorre em... Que o fluido seja incompressível, a gente também pode, porque a velocidade do escoamento é baixa, mas eu não vou fazer essa consideração agora, tá? Então, considerando que esse processo ocorre em regime permanente, a gente fica com essa forma da equação da continuidade, em que a gente vai avaliar o termo Rho VDA em todo o volume de controle. E todo o volume de controle, para a gente, significa a seção AB, mais a seção EC, mais a seção CD, mais a seção EA. Esse é o nosso volume de controle, certo? Perceba que ele pede para a gente trabalhar com... Ele pede para a gente calcular o fluxo máximo pela superfície de controle BC, né? Então, esse termo aqui traz para a gente a informação da vazão máxima através dessa superfície de controle. Então, o nosso interesse é com esse termo aqui. E eu vou chamar ele para, justamente, a gente diminuir o volume desse... dessa equação que a gente está trabalhando. Eu vou chamar ele de M ponto, vazão máxima, na seção BC. Certo? O que que acontece? Agora a gente vai avaliar todos esses produtos escalares em cada... Para poder fazer alguma consideração, para poder ver se a gente tem alguma... Que possa ser feita, né? Ou não. Então, na seção AB, é dito para a gente que o perfil de velocidades é uniforme. Se esse perfil de velocidades é uniforme na seção, significa que a gente pode optar por não trabalhar com a integração, trabalhar simplesmente com o produto escalar dessa velocidade nessa seção. Eu vou colocar aqui V na seção AB. E esse DA sendo referente também à seção AB. Essa área da seção AB. Então, a gente deixa de trabalhar com a integração nessa seção, porque o perfil é uniforme para trabalhar com a... produto simples desses termos. Na seção CD, a gente tem um perfil de velocidade que precisa ser integrado, né? Por quê? Porque a gente... Ele fornece, inclusive, aqui a equação para a gente. U varia com a direção Y, né? Ao longo dessa seção aqui de saída, dessa maneira. Então, eu vou escrever isso aqui. Na seção de saída, a gente tem um produto escalar em que o ângulo formado é de zero graus, né? Então, eu vou colocar aqui U de Y, o seno de zero graus, e DA, que é a área através da qual o fluido está escoando, não sei se vocês concordam comigo, mas ela pode ser expressa por Y... Como é que é? Calma. W de Y. Porque a gente tem uma largura que sai desse plano da página, e aí a gente pode multiplicar ela por uma altura infinitesimal e, em seguida, integrar toda essa altura, certo? O último termo... A gente vai revisitar isso aqui na próxima etapa, tá, pessoal? E o último termo que a gente tem a tratar é o termo referente ao trecho DA, né? O trecho DA é esse justamente que está em contato com a superfície sólida, né? Como está em contato com a superfície sólida, a velocidade, ó, pela própria enunciada ele já diz, ó, o fluido em contato com a superfície sólida tem velocidade igual a zero. Então, nessa seção DA, não existe fluxo máximo justamente pelo fato da velocidade do fluido nesse ponto, C0. Então, a gente fica com esses três termos para trabalhar, ok? O produto escalar na seção de entrada, com o perfil de velocidade uniforme, a vazão máxima através do trecho BC, que é o interesse da questão, e o perfil integrado aqui na seção de saída, certo? Tudo bem até agora, pessoal? Bom, pessoal. Então, esse produto escalar na seção de entrada, a gente sabe que B na seção AB vale U, ele diz que V é igual a U na direção I, e a área nessa seção de entrada é a mesma área da seção de saída, então W vezes Y, né? No caso, a gente está falando em uma velocidade que ela é constante em toda essa seção Y de espessura delta, Então, eu vou colocar aqui W delta. E nessa seção a gente tem o ângulo formado entre velocidade e área de 180 graus, né? A área está apontando para a direção do X negativo, né? Sempre apontando normalmente para fora desse volume de controle, e a velocidade apontando para dentro do volume de controle, então ângulo formado de 180 graus. O que nos resta agora com relação a essa equação é simplesmente substituir, né? A equação do perfil de velocidade aqui em U de Y, U de Y vai ser todo esse termo referente ao perfil de velocidade, né? E aí a gente tem, ó, esse U a cada ponto Y dividido por um máximo, sendo igual a 2, que multiplica Y sobre delta menos Y ao quadrado sobre delta quadrado, certo? Então eu passei esse U aqui para o outro lado multiplicando. Então ficou 2 vezes U. Será? Opa, deixa eu botar, então, fiz errado. 2 e esse parêntese aqui. Certo? O 2 aparentemente só multiplica o Y sobre delta, né? Não multiplica o termo seguinte. Assim sendo, pessoal, a gente vai fazer essa integração em todo o Y, ou seja, quando o Y varia desde zero, desde Y igual a zero, até Y igual a delta, E aí a gente vai avaliar esse termo de vazão máscica aqui. Então, tirando os termos constantes aqui dessa integral, são Rho e U. E aí a gente vai ficar com esse termo aqui. Eu vou tirar W também dessa integral, porque é constante. E aí a gente tem essa integral aqui para ser resolvida. Deixar isso aqui com sinal negativo, cosseno de 180 menos 1. E aí partimos para a integração aqui. Então, 2Y ao quadrado sobre 2 delta. E aí a gente vai fazer isso aqui. E aí o nosso primeiro termo. Menos Y ao cubo sobre 3 delta ao quadrado. E aí a gente vai fazer isso aqui com sinal negativo. E aí a gente vai fazer isso aqui com sinal negativo. Correto, pessoal? Essa integral aqui. 2Y ao quadrado sobre 2 delta, menos Y ao cubo sobre 3 delta ao quadrado. Certo? Como isso aqui varia desde Y igual a zero até Y igual a delta, então a gente fica aqui com... Indo nesses locais onde tem Y, o valor de delta, aí a gente vai fazer as devidas simplificações. Certo? Delta ao quadrado dividido por... Dá simplesmente delta. Delta ao cubo dividido por delta ao quadrado. A gente vai ficar com delta no numerador aqui em cima. Dividido por 3. Né? Então, 3 delta menos 1. 2 terços de delta aqui. E aí, para a gente descobrir o valor numérico dessa vazão mástica nesse trecho, basta a gente fazer a substituição dos valores. menos isso, né? Então, a vazão mástica vai ser... menos isso. Mais isso. E aí, todos esses valores numéricos são fornecidos na questão. Então, Rho, U, W, que multiplica delta menos 2 terços de delta. E aí,. E aí a gente... E aí a gente pode simplesmente substituir os valores. Isso aqui vai ficar um terço de delta. Resultado. E aí a gente sabe que a massa específica do ar vale 1,24. E o U vale 30 metros por segundo. W vale 0,6 metros. E delta vale 5 milímetros. Então esse aí, esse produto, seria o valor da vazão mástica do fluido através dessa sessão. Certo? Dúvida, pessoal? Tranquilos? Beleza. Nossa última questão com relação à conservação da massa diz respeito ao regime transiente. Transiente, né? Ela trata justamente do único caso que a gente não tem, não tinha discutido até agora, né? Que é o caso em que a gente tem variação da massa dentro do volume de controle. Então ele diz assim, teremos a determinar a taxa a qual o nível de água sobe em um tanque aberto. Se a água que entra através de um duto de 0,1 metros quadrados tem uma velocidade de 5 metros por segundo. Deixa eu logo corrigir isso aqui. Deixa eu cortar só, será que vai? 5 metros por segundo. E a vazão de saída é de 0,2 metros cúbicos por segundo. O tanque tem uma seção transversal circular de 50 centímetros. Então perceba que nesse caso a gente tem um volume de controle que é esse tanque, né? E que o nível desse tanque ele varia, ou seja, a quantidade de massa que está contida dentro desse volume de controle, ele varia, né? Então se a gente pegar a nossa equação da continuidade inicial, que é aquela primeira que a gente sempre trabalha, a gente vai perceber que não tem muito o que a gente fazer aqui, né? O máximo que a gente poderia fazer era considerar que esse fluido ele é incompressível, no caso, porque é água, né? E aí a gente trabalharia com essa equação. Essa seria a única simplificação que a gente poderia fazer agora. Por quê? Porque esse regime vai estar, esse escoamento ele está ocorrendo em regime transiente, a gente percebe isso porque ele fala que existe uma variação do nível do tanque ao longo do tempo, né? E a gente tem fluxos de entrada e saída de fluido que, na verdade, são diferentes. Então, por que a gente tem fluxos, vazões máscaras diferentes na seção de entrada e na seção de saída? A gente vai ter uma variação da massa contida dentro do volume de controle, certo? Então, a gente pode trabalhar com essa equação dessa maneira. Então, o nosso volume de controle seria justamente esse que está destacado na figura, está aqui empontilhado a superfície de controle. Não necessariamente você precisa colocar aqui até dentro da tubulação de entrada ou dentro da tubulação de saída, tá? Mas um volume de controle aqui que já pega essa seção, né, a abertura da seção de entrada e a abertura da seção de saída, para contabilizar o fluxo, já ajuda a gente, certo? Então, a gente vai trabalhar com a taxa de variação do volume do volume de controle. Então, a gente sabe que esse volume de controle aqui, esse tanque, né, como que a gente pode calcular o volume desse tanque? A gente tem uma área da seção circular, que vai ser multiplicada por uma altura infinitesimal, né, e aí a gente vai fazer a integração ao longo de toda essa altura DH infinitesimal, certo? Ao longo de toda essa altura H, quer dizer, do tanque. Na seção de saída, a gente tem que contabilizar as vazões, né, volumétricas, através de cada uma das seções. E aí a gente tem duas seções. Uma seção de entrada, seria essa seção 1, e uma seção de saída, certo? Seria aqui a nossa seção. Na seção 1, como vocês conseguem ver, a gente tem novamente aquela mesma situação de o vetor velocidade aponta para dentro do volume de controle, né, e o infinitesimal diário, ó, sempre aponta perpendicularmente à superfície de controle, apontando para fora. Perpendicularmente à superfície de controle, apontando para fora. Então, na seção 1, esses dois vetores formam um ângulo de 0 graus, e na seção 2, eles formam um ângulo de 0 graus. Na seção 1, como a gente não tem esses perfis de velocidade, a gente vai trabalhar só com os produtos, né, considerar que a gente tem perfis uniformes em cada uma das seções. E1 a 1, E1 escalar a 1, e na seção 2, sendo a única diferença, o fato de que na seção 1, a gente vai trabalhar com o ângulo desse produto escalar de 180 graus, e na seção 2, a gente vai trabalhar com um ângulo de 0 graus. Tranquilos, né, até agora? O que a gente vai fazer, então, agora é descrever quem é... Olha, meu Deus, o que é que eu fiz. O que a gente vai fazer agora é descrever quem é essa área dessa seção circular, né, e substituir os valores. Ai, meu Deus. Desculpa aí, pessoal. Então, essa área da seção circular é a área de um círculo mesmo, então, π r² Opa! Calma, meu filho. Aqui, tem alguma coisa errada. Opa! e r² azul. pH, né, que seria a área desse tanque aí cilíndrico, vezes a altura dele, a ser integrada, né, em todo esse volume de controle. E aí, nessa seção aqui, a gente tem V1A1, e o cosseno de 180 produz um sinal negativo, e o cosseno de 0 graus, um sinal positivo, né. Na seção de saída, ele não fornece quem é V2 e quem é A2, ele só fornece a vazão volumétrica, né. Então, a gente sabe que velocidade vezes a área, né, velocidade média na seção vezes a área, nos dá informação justamente da vazão volumétrica. e r² são constantes ao longo de todo esse volume de controle, certo? Quando a gente integra essa, esse dh, né, altura em todo o volume de controle, o que a gente vai obter é justamente H do volume de controle, né, altura desse tanque, e aí a gente pode, aqui, desse outro lado da equação, trabalhar com os sinais. O termo de πr² é constante em todo o tempo, né, então a gente pode passar esse termo, né, sair, tirar esse termo aqui dessa taxa de variação temporal, e passar ele para esse outro lado. dividido. Então, a taxa com a qual o nível de água sobe é a taxa com que H varia, né, como que H varia com o tempo, certo? Então, esse seria, essa seria a expressão, né, para a gente determinar, né, como que H varia com o tempo. Então, esse termo aqui, do seu lado direito, né, vai dar um valor, né, um valor numérico. A gente tem o valor de velocidade, tem o valor de área, tem o valor de vazão volumétrica, todos os demais, para substituir aqui, né, com o V1. Eu fiz algum erro, eu cometi algum erro aqui nos sinais, aqui é positivo, esse aqui é negativo. Negativo. Só aqui na hora de fazer essa multiplicação de sinais, tá, pessoal? O V1 a 1 é justamente 5 vezes 0,1 menos 0,2, que é o vazão volumétrica na seção de saída, o raio aqui é de 50 centímetros, então 0,5 metros ao quadrado, isso aqui vai produzir um número. 0,5 menos 0,2 dá 0,3, né, aqui, se eu consigo calcular isso rapidinho aqui. 3,14 vezes 0,5 vezes 0,5 é 0,785. Então 0,3 dividido por 0,785. Essa variação de H com o tempo dá 0,38 metros por segundo, né, então a gente pode, né, quando a gente for fazer essa integração, de H com o tempo, como que H varia com o tempo, isso aqui vai ser H menos H0, P menos P0. Isso aqui vale 0,38. Então, se num instante P0 você tem uma altura inicial de, sei lá, 5 metros, né, num instante T qualquer, você vai ter esse valor inicial, vou escrever isso melhor. menos 1, menos 1, 0. Então, você tendo, né, a condição inicial H0 e T0 do seu tanque, você vai poder calcular qual que vai ser essa, esse nível dele em qualquer instante T, ok? A gente obteve a equação. Beleza, meu povo? Todos vivos até agora? Dúvidas nessa questão de regime transiente? Ótimo. Assim sendo, meu povo, eu vou passar a pergunta, né, de vocês dessa, dessa parte de de vazão mástica e do que a gente vai começar agora, né, que é vazão volumétrica, certo? Vazão volumétrica não, conservação no momento linear, certo? Então, esse slide aqui em particular, eu não tive ainda a condição de atualizar ele como eu gostaria de ter atualizado. Mas, vai dar tudo certo. Então, concluída nessa etapa de conservação da massa, a segunda equação principal que a gente trabalhou lá nas leis básicas, né, da formulação do sistema, foi a equação de conservação do momento linear. Aí você disse para mim, professora, não vejo isso se aplicando a fluidos, né? Porque quando eu falava de conservação do momento linear, anteriormente, né, a gente falava lá na física de choques elásticos, de choques inelásticos, né, como que uma partícula, quando entrava em contato com a outra, transferia a quantidade de movimento, era isso que a gente trabalhava lá na física naquela época. Então, a gente tinha essa medida da força com que uma partícula transferia a quantidade de movimento para a outra, né? A gente sabia que a quantidade de movimento era esse produto massa vezes velocidade, né? E aí a gente tinha bem claro isso. Ah, um corpo de pouca massa, viajando a uma velocidade muito alta, quando entrar em contato com um corpo grande, né, de uma massa maior parado, ele vai transferir parte dessa quantidade de movimento dele e talvez ele consiga colocar esse corpo maior em movimento, mas não obrigatoriamente. Então, o momento linear é uma quantidade que ela é vetorial, né, ela tem direção, que é a mesma da velocidade, ela tem um sentido, que é o mesmo da velocidade, né, e obviamente tem um módulo. Quando, então, a gente falava de conservação do momento linear para um sistema, a gente tinha falado justamente no fato de que força, né, podia ser representado por massa vezes aceleração, né, e aí massa vezes aceleração seria MDVDT, né? Aqui ele coloca entre parênteses, podendo aplicar essa regra da cadeia, porque a gente sabe que para um sistema DMDT vale zero, né? A gente falou que massa de um sistema é uma quantidade fixa e identificável. Então, a gente tem essa igualdade, né, entre as forças que atuam sobre o sistema e a taxa de variação desse momento linear. Quando a gente fala isso para aqueles copos, né, objetos, né, que estão se movimentando, isso é bastante visível, né, está bem claro na cabeça das pessoas. mas quando a gente fala para fluidos, parece que o negócio perde um pouco do sentido, a pessoa fica com dificuldade de entender o que isso quer dizer. Mas eu acho que todo mundo já viu algum vídeo, né, alguma situação em que você liga uma mangueira e aí o fluido começa a escoar com alta velocidade e ela fica descontrolada? Ou em que você, vocês já devem ter ouvido falar de que se pode fazer cortes com fluido, né, você faz corte de aço, inclusive, de coisas, de materiais metálicos com lâminas de água, né, alta pressão. Por quê? Porque você impõe uma velocidade muito grande ao fluido, né, e aí ele exerce uma força muito grande naquela área pequena do objeto e consegue cortá-la. Então, é justamente essa ideia de que o fluido, ele exerce uma força, né, quando ele está escoando e essa força é em decorrência da sua massa, né, mas também da sua velocidade. Então, essa parte de conservação do momento linear diz respeito a essas interações de forças que os fluidos exercem, né, sobre objetos, sobre blocos, pessoas, enfim, certo? Então, para a gente transportar essa ideia de conservação do momento linear de sistemas, que era aquela que a gente vinha, né, trazendo, para a ideia de conservação do momento linear para um volume de controle, a gente vai seguir o mesmo passo a passo que a gente seguiu lá para a massa, né, a gente vai pegar esse conjunto aqui de equações, né, taxa de variação da propriedade extensiva do sistema é igual a uma coisa, e como que eu posso representar essa propriedade extensiva em função de uma intensiva correspondente, né, velocidade, e a gente vai considerar que no instante que a gente está trabalhando com o TTR, o volume de controle e o sistema coincidem, então todas as forças que atuam em um atuam no outro, né, e a gente vai fazer, então, a aplicação da equação do Teorema de Transporte de Reynolds, onde N, que é a propriedade extensiva, vai ser o momento linear, e eta, que é a razão da propriedade extensiva pela massa ou pelo tamanho do sistema, vai ser simplesmente o vetor velocidade, certo? Então, a gente sabe que o TTR diz para a gente que a taxa de variação de qualquer propriedade do sistema é taxa de variação da intensiva correspondente vezes Rodev no volume de controle, mais o fluxo líquido através da superfície de controle, então a gente vai então a gente vai substituir essas informações aqui no Teorema de Transporte de Reynolds, onde tem N, que é a propriedade extensiva, a gente vai usar agora momento linear P, onde tem eta, a gente vai usar a propriedade intensiva correspondente, né, E isso daqui traria para a gente uma equação que diria dp dt aqui nesse primeiro termo do sistema é igual a rho rho t de velocidade, ó, botei eta aqui, rho dv mais vetor velocidade rho vda, certo? Como a gente sabe, ó, taxa de variação do momento linear do sistema é o somatório de forças que atua sobre esse sistema, e aí a gente fica com a nossa equação de conservação do momento linear para um volume de controle, em que ele diz, ó, a taxa de variação no tempo de quantidade de momento linear, que é o somatório de forças que atua, é igual a taxa de variação temporal da quantidade de movimento contida no volume de controle, mais o fluxo líquido de quantidade de movimento através da superfície de controle, certo? Então, essa seria a nossa equação da conservação do momento linear, né, e aí a gente vai descrever quem, agora, quem são essas forças que podem atuar sobre uma massa de fluido. E aí a gente já tinha dito, né, forças tem dois tipos, forças de campo e forças gravitacionais, então, força de campo e forças de superfície. A força de campo, a gente disse que a gente ia trabalhar com força de campo gravitacional, então, a gente vai contabilizar o termo de força de campo sempre como sendo uma força de campo gravitacional por unidade de massa vezes poder ver que atua em todo esse volume de controle. E as forças de superfície, né, podem ser tanto referentes à pressão quanto ao cisalhamento, né, ao atrito quanto à pressão. Então, a gente pode descrever essas forças de superfície, por exemplo, por menos PDA, e a gente pode também trabalhar com cisalhamento se tiver presente num dado problema, certo? Então, se a gente pegar aquela equação anterior, o que a gente fez aqui foi simplesmente descrever quem são essas forças que podem atuar sobre o volume de controle, né, forças de campo e forças de superfície. Então, o somatório de todas essas forças que atuam sobre o volume de controle é igual à taxa de variação da quantidade de movimento no interior do volume de controle, mais a taxa líquida da quantidade de movimento através da superfície de controle, certo? Então, essa seria a nossa equação digamos assim genérica para a conservação da quantidade de movimento linear, quantidade de momento linear. Só que isso aqui, pessoal, se vocês observarem, é uma equação vetorial, né, aqui eu tenho um termo de dois vetores referentes à força, aqui a gente tem o vetor velocidade, aqui a gente tem um produto escalar que resulta num escalar, né, mas que está multiplicado com um vetor velocidade, então essa equação aqui é uma equação vetorial. Sendo uma equação vetorial, a gente pode decompor essa equação nas direções x, y e z, certo? Então, na direção x a gente teria somatória da força de campo em x, com força de superfície em x, o componente da velocidade que a gente trabalharia seria nessa direção x, e aí a gente seguiria com essa equacionamento, certo? Mesma coisa para a direção y e para a direção z. Então, a gente na verdade tem uma única equação, que é a equação de conservação do momento linear, né, e essa equação, por ser uma equação vetorial, a gente pode dividir ela em três suas componentes com relação aos eixos coordenados, certo? Detalhe, a única força de campo que a gente vai considerar nos nossos problemas é a força de campo gravitacional, certo? Existem outros campos? Existem, mas na maioria dos problemas de engenharia, realmente, o campo gravitacional é o mais importante. Segundo, as forças de superfície, elas resultam do meio que circunda, né, esse meu volume de controle e agem sobre a superfície de controle. Então, se esse volume de controle ele não está se movimentando, a gente não vai considerar tensões cisaliantes, certo? Por quê? Porque o meu volume de controle está parado, então não existe cisalhamento do volume de controle, né, que atue sobre a superfície de controle. Obviamente, quando a gente trabalha com sistemas em que a gente tem escoamentos unidimensionais, as integrais, elas ficam muito mais simples, né. Se a gente trabalha em regime permanente, como vai ser o caso que a gente vai considerar 99% das vezes, a gente vai desprezar aquele primeiro termo. Então, obviamente, a gente vai poder trabalhar com uma equação de conservação de momento linear muito mais simples, certo? Outra coisa, é conveniente que a gente use pressões manométricas, ou seja, pressões relativas, quando a gente trabalha com essa questão da conservação do momento linear. Por quê? Porque quando a gente trabalha dessa maneira, a gente faz com que um dos lados do volume de controle tenha uma pressão efetiva sendo então isso faz com que a gente, a nossa contabilização ela fique muito mais simples, certo? E um ponto, esse aí, importantíssimo desse nosso trabalho de agora, é que vai ser necessário a gente considerar as forças de reação. O fluido exerce uma força sobre a superfície, e a superfície responde, né, com a terceira lei de Newton, né, com a força de reação, certo? Então, pessoal, essa questão aqui, ela diz respeito a como que a gente pode trabalhar mais facilmente com o nosso, nossa escolha de um volume de controle adequado, né, fácil para a gente trabalhar, ok? E ela diz assim, a água sai de um bocal estacionário, né, o bocal aqui parado, e atinge uma placa plana conforme é mostrado na figura. A água deixa o bocal a 15 metros por segundo com a área de 001 metros quadrados. Considerando que a água é dirigida normal à placa e que escoa totalmente ao longo da placa, determina a força horizontal sobre o suporte. Pessoal, algumas coisas vão ser importantes para a vida de vocês aqui nessa parte da disciplina e uma das mais importantes é a interpretação de texto, tá? Olha só, ele diz que a água é dirigida normalmente à placa, certo? Perpendicular à placa e escoa totalmente ao longo da placa, ou seja, ela vem com um vetor velocidade aqui normal em direção à placa e depois ela escoa nessa direção vertical, certo? Na questão, ele pede para você determinar somente a força horizontal, significando que ainda que a gente tenha uma equação completa e complexa que modele a conservação do momento linear, a gente vai se preocupar somente com a direção horizontal, certo? Só com a direção horizontal. Então, pelo teorema de transporte de Reynolds, a gente tinha essa equação aqui, ó, dizendo como que o momento linear se comportava, né? Somatório de forças, forças de campo, forças de superfície, sendo igual a taxa de variação do momento no volume de controle, mais o fluxo líquido através da superfície de controle. Então, o ponto importante que a gente tem que atentar agora é definir quem que vai ser esse nosso volume de controle, certo? A gente pode optar por um volume de controle que seja assim, a gente pode optar por um volume de controle que seja assim, né? Eu posso optar por trabalhar até chegar na placa e posso optar por trabalhar aqui até chegando praticamente nessa mão desse rapaz, certo? Se a gente opta por esse volume de controle aqui, a gente tem o fluido exercendo uma quantidade de movimento sobre o volume de controle e uma resposta da placa aqui, certo? Não existe ação de outras forças aqui, certo? Se a gente falar desse volume de controle aqui, de baixo, a gente tem a quantidade de movimento exercida aqui pelo fluido, né? Mas a gente vai ter que fazer a contabilização, além dessa força de reação, né? Na verdade, essa força de reação, ela, ela é da placa, né? Então, ela é, ela seria aqui mesmo, e ela está contida dentro do meu volume de controle, então não faz muito sentido eu trabalhar com ela aqui nessa formulação, certo? Além disso, a gente tem as contabilizações das pressões que atuam sobre esse volume de controle aqui, né? Nesse trecho livre, que a gente teria que contabilizar. Então, uma escolha legal de volume de controle seria essa primeira, em que a gente tem esse bocal, né? Através do qual o fluido escoa, e ele entra em contato aqui com essa placa, adquire velocidade igual a zero, nesse contorno aqui, na direção horizontal, no contorno aqui do volume de controle, e a gente tem uma força de reação que atua sobre também a superfície de controle, certo? Então, se a gente voltar aqui para a nossa equação de conservação, a gente tem um processo que pode estar ocorrendo aí em regime permanente, pode ser considerado, né? Na direção, se a gente pegar essa equação completa, né? a gente tem que contabilizar a força de campo gravitacional e força de superfície, né? Mas, se a gente for trabalhar simplesmente com a direção horizontal, que é a que ele pede na questão, então, esse somatório de forças, ou seja, essa força resultante, ela vai estar se relacionando somente com essa direção X. Então, aqui, a gente vai trabalhar com essa integral do momento linear através da superfície de controle na direção X, certo? E aí, ó, veja só, na direção X, a gente considerou que isso ocorria em regime permanente, né? E na direção X eu não tenho presença de nenhum campo gravitacional, né? Porque G aponta aqui nessa direção Y. Então, G, força de campo gravitacional vale zero. Eu só tenho na direção horizontal atuação de forças de superfície, que é justamente essa força FR, força de reação que atua sobre o volume de controle, certo? FR aponta na direção do X negativo, então, menos FR igual a integral na superfície de controle de V vezes Rho V escala DA. Na direção X, isso aqui se converte em componente da velocidade nessa direção. Certo? A componente da velocidade nessa direção é U, vale 15 metros por segundo na seção de entrada, o fluido que escorre é a água, massa específica de 10 à terceira, e em seguida eu vou multiplicar, perceba que nessa direção horizontal a gente tem uma seção de entrada do volume de controle. Isso aqui é super importante, tá, pessoal? O volume de controle que a gente decidiu trabalhar foi esse daqui, né? Então, tem uma seção desse volume de controle, que é essa seção aqui de entrada, né? Em que eu tenho V apontando na direção do X positivo, e a área que caracteriza essa superfície de controle, ó, ela X negativo, certo? Então, a gente tem o primeiro termo, que é o termo vetorial de U aqui, valendo 15 metros por segundo, apontando na direção do X positivo, então, vou colocar aqui mais, só para evidenciar a direção, certo? Vezes a massa específica do fluido, e agora eu vou tratar do produto escalar velocidade e área, então, velocidade vezes a área, vezes o cosseno do ângulo formado entre esses dois vetores, 180 graus, certo? Então, aqui a gente ficou com 15 ao quadrado, vezes 10 à terceira, vezes 0,01, vezes cosseno de 180, né, então, esse termo aqui é negativo. Então, perceba que essa contabilização, essa força resultante, é força de reação que a gente calculou, na realidade, ela tem um sentido atribuído correto, né, porque, se o cálculo da gente produzisse um valor de força resultante negativo, significava que a gente tinha atribuído uma direção para essa força, diferente da que realmente ela tem, né, mas a gente percebe que isso aqui deu um sinal positivo, positivo, a força resultante, de fato, aponta na direção do x-. Tudo certo, meu povo? Todos bem? Pronto. Então, vamos passar para essa segunda questão, essa segunda questão eu acho ela bem interessante, e ela traz uma relação bem didática, realmente, do que que a gente está falando quando a gente fala que o fluido, ele tem uma força em decorrência do seu movimento, movimento, né, então ela diz assim, um recipiente de metal com 061 de altura e seção reta de 009 pesa 22,2 quando vazio, né, esse recipiente metálico aqui pesa 22,2 quando ele está vazio. O recipiente é colocado sobre uma balança e a água escoa para o interior desse recipiente por uma abertura no topo e para fora por meio de duas aberturas iguais nas laterais conforme mostrado no diagrama. Sobre condições de escoamento permanente a altura da água no tanque é de 58 centímetros. O seu chefe quer que a balança leia o peso do volume de água no tanque mais o peso do tanque. Isso é, que o problema seja tratado como um simples problema de estático. Mas você discorda dizendo que é preciso que a gente analise esse escoamento do fluido aqui, que entra no volume de controle. Quem está certo e qual vai ser a leitura que essa balança vai fazer? Então, nessa questão daqui, pessoal, eu vou apagar aqui o enunciado para a gente começar a resolvê-la, tá? Vou apagar aqui os valores também. nessa questão a gente tem a seguinte situação. A gente tem se a gente trabalhar com um volume de controle que englobe justamente esse tanque, certo? Pode ser dessa forma mesmo. A gente vai ver que existem forças que atuam sobre esse volume de controle, vou deixar ele vermelho assim, pronto. E existem seções em que o fluido entra e que o fluido sai, né? Como a gente falou no começo desse trecho, né, do nosso estudo, o fluido, por que ele tem massa e por que ele tem velocidade? Então, ele tem uma força que ele exerce sobre, enfim, sobre qualquer objeto, ele exerce uma força referente ao fato de ele ter massa e velocidade. Então, ele tem uma quantidade de momento linear, certo? Se a gente pegar esse volume de controle aqui que eu delineei, a gente consegue ver que a gente tem nessa seção vertical, uma seção de entrada de fluido, né, e que também nessa seção vertical a gente vai ter um peso referente ao próprio recipiente, né, uma força peso referente a massa de água que está contida aqui, certo? Mas, como esse fluido aqui está escoando e ele também tem massa e tem velocidade, ele também vai exercer uma força, certo? Então, nessa direção Y, a gente tem não somente o peso do fluido e o peso dessa coluna de água atuando sobre essa balança, a gente tem também o momento linear que é causado pelo escoamento desse fluido, né? Então, se a gente pegar aqui nossa equação de conservação do momento linear, para o escoamento em regime permanente, como foi dito na própria questão, a gente precisa avaliar essas forças que atuam nessa direção vertical, certo? Perceba que na questão, ele está interessado exclusivamente nessa direção vertical, né? Por quê? Porque ele não dá a entender hora nenhuma que ele se preocupa com essas forças na direção horizontal, ele só quer saber da força peso, né? Que atua aí nessa direção vertical. Então, a gente não vai precisar se preocupar com as outras direções. Apesar dessa equação aqui ser uma equação vetorial e que poderia, né, ser expressa nas decomposta, né, trabalhada nas três direções, a gente só tem interesse em avaliar isso daqui para a direção vertical. Então, a gente vai trabalhar com força de campo em Y, força de superfície em Y, componente da velocidade em Y, tudo em Y, certo? Então, a gente tem as forças que atuam sobre esse volume de controle, né, e a gente falou, né, que a gente deveria considerar as forças também de reação. Então, vou botar aqui em verde essa força que eu vou chamar de força de reação. Então, a gente tem o peso do fluido aqui dentro, a gente tem o peso do recipiente, vou botar peso do tanque, a gente tem o momento devido ao escoamento do fluido e a gente tem a força de reação. Essa força de reação, se vocês observarem, ela vai ser justamente a medida do peso que a balança está lendo. Então, força de campo gravitacional na direção Y, a gente vai ter dois, duas componentes, que é o peso do fluido mais o peso do tanque. A força de superfície que a gente tem é a força R, que é a força de reação, e com relação ao movimento do fluido, o momento transferido para esse volume de controle em decorrência do movimento do fluido, a gente tem esse termo aqui de força, certo? Na direção Y, a gente tem somente uma seção de entrada, né, e uma, e nenhuma seção de saída na direção Y. Então, aqui, a gente vai trabalhar todos esses termos referentes, né, a essa seção V1, aí, seção V1, e aqui V1, e aqui V1, V1, e aí, então, V1, 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 aqui perceba que ainda está tudo vetorial, né, soma vetorial de forças, ou agora começar a trabalhar com isso aqui na perspectiva de módulos, né, então, o peso do fluido atua na direção do Y negativo, então, menos peso do fluido, peso do tanque também atua na direção do Y negativo, e R atua na direção do Y positivo, então, mais R. Saindo aqui dessa integral, considerando que a velocidade seja constante em toda essa seção de entrada, a gente tem V1 que aponta na direção do Y negativo, então, menos V1 menos o módulo de V1 vezes a massa específica do fluido, e agora a gente vai trabalhar com o produto escalar V1 vezes a área, V1 escalar a área, né, e aí a gente sabe, ó, e a gente vai ter uma seção aqui de entrada, né, vou colocar isso aqui de amarelo para ficar de outra cor, em que essa área ela aponta ela aponta na direção oposta desse volume de controle, quer dizer, oposta ao vetor velocidade, né, apontando para fora desse volume de controle. Então, esse ângulo formado aqui entre V1 e A1 é um ângulo de 180 graus. E1 A1 o seno de 180 graus. Agora, pessoal, o que nos resta é substituir os valores e resolver aí nossa equação para determinar qual vai ser o valor de R. Então, esses termos que eram negativos, eles passam aqui para o outro lado com sinal positivo, e aí a gente vai poder trabalhar, né, cosseno de 180 com esse sinal negativo, esse termo aqui se torna positivo, e perceba, a gente tem um termo aqui referente ao momento linear que o fluido tem em decorrência da sua massa e do seu movimento através da seção 1, que é vertical, se somando, né, ao peso do fluido e ao peso do tanque. Então, na realidade, o correto é a gente não tratar esse problema como um problema de estático, esse é um problema de dinâmica de fluidos, certo? Então, a velocidade nessa seção 1, vou só coletar aqui os valores, é de 3 e a área 1 é 0,12 0,3, é isso mesmo? Deixa eu só conferir. Não é só 3 e 0,009. 3, 0,09. O peso do fluido, pessoal, ele diz que a altura do tanque seria de 0,58, né, e que a seção interna do tanque é de 0,09 metros quadrados. Então, o peso do fluido que está contido nesse tanque diz respeito ao produto da massa específica desse fluido, vezes a aceleração da gravidade, vezes o volume de fluido que tem no tanque, certo? Então, o volume massa do fluido, se eu não me engano, essa questão é água, 10 a terceiro, aceleração da gravidade 9,8, e o volume do tanque, né, o volume do fluido que está contido no tanque seria a altura de fluido H do fluido vezes a área do tanque, a área da seção transversal aí desse tanque. E o peso do próprio tanque é fornecido na questão como sendo 22,2 newtons, né, quando ele está vazio. Então, a altura do fluido é 0,58, e a área da seção transversal do tanque é 0,09 metros quadrados. Com isso, vocês podem aí determinar qual que vai ser esse valor da força de reação, certo? dúvidas, pessoal? Como é que ficaram aí com essa questão? Então, assim, meu povo, essa parte de as forças, né, ela é bem, na verdade, o aluno geralmente se confunde muito nessa parte da conservação do momento linear, mas não é nada que fazendo muito exercício, realizando aí várias questões, vocês não consigam resolver tranquilamente, né, e lograrem êxito, tá? A gente tem outras questões aqui nesse material, no material de vocês lá do CIGAR também tem mais questões, certo? E aí a gente pode, né, vocês vão poder aí falar, né, tirar dúvida e tudo mais, resolver aí algumas questões, certo? essas duas questões que eu resolvi para vocês, elas são questões relativamente simples, né, questões iniciais dessa, dessa temática, e essa questão aqui, ela já fala um pouco dessa, do fato de a gente poder ter configurações de entrada e saída que não necessariamente desprezam a contribuição da pressão, né, como uma força de superfície, nesse caso aqui a gente não trabalhou com contribuições da pressão, nessa questão aqui a gente já vai trabalhar, tá? E mais adiante, a gente vai ver justamente que a gente pode ter diversas configurações, angulações, né, para esses escoamentos de fluido. Como que isso, como que a gente pode pensar nisso? Veja só, quando a gente estava falando dessa questão aqui, a gente considerou o momento causado pela entrada do fluido nesse volume de controle nessa direção Y, como sendo o módulo do vetor velocidade vezes rho V escalar com a área, né, só que se, por exemplo, esse esse sistema aqui, a gente estivesse trabalhando desse processo com uma configuração espacial como esta aqui que eu vou mostrar para vocês, por exemplo, se essa velocidade ela estivesse, ao invés de na direção vertical, né, ela tivesse um direcionamento assim na horizon inclinado, né, perceba que isso faz diferença na nossa contabilização, por quê? Primeiro, por quê? Esse próprio vetor velocidade aqui inclinado, ele vai poder ser decomposto em dois, né, então eu posso trabalhar com V1Y e 1V1X, né, então só por isso eu já tenho uma diminuição aqui nesse valor de V1, né, porque ao invés de trabalhar com V1, eu ia trabalhar com V1Y, né, só a componente, então a gente ia ter que trabalhar e observar que esse ângulo que é formado, seria formado. Além disso, né, isso aqui ia ter que V1Y, eu ia ter que considerar o produto escalar de V1Y com a área, né, então esse valor, ele seria diminuído, certo? Então, essa posição relativa que na questão, nessa questão aqui, ela é vertical do vetor velocidade, facilita muito a análise. Quando for, vão existir situações em que a gente vai ter orientações diferentes, né, então a gente vai ter que contabilizar essas, essas componentes, certo? posso passar para o próximo? Beleza. Então, nessa terceira questão, ele diz assim, água escoe em regime permanente através do cotovelo redutor de 90 graus, mostrado no diagrama. Na entrada do cotovelo, a pressão absoluta é de 221 kPa e a área da seção é 001. na saída, a área da seção transversal é de 0025 e a velocidade é 16. O cotovelo descarrega para a pressão atmosférica, né, descarrega para a atmosfera. Determine a força necessária para manter o cotovelo no lugar. Despreze o peso do próprio cotovelo, certo? Então, nessa situação, pessoal, a gente pode fazer, escolher, trabalhar com um volume de controle como esse aqui que eu vou desenhar, né, em que a gente tem, opa, em que a gente vai ter uma seção de entrada aqui, nessa seção 1, que eu já sei o valor da área e da pressão, e aqui nessa seção 2, uma seção 2 que englobe aqui a saída, né, que tem um valor de área e de pressão, certo? Se a gente for analisar esse cotovelo redutor, perceba que ele pede para determinar a força necessária, ele não fala em força na direção tal, nem força na direção tal, então ele quer a força total, tanto na direção x, quanto na direção y. E o que a gente tem nesse problema é uma situação em que o fluido está expondo com uma dada velocidade nessa seção 1, certo? Na verdade, ele não fornece esse valor da velocidade da seção 1, a gente vai ter que determinar, ele escoa também nessa seção 2, com um valor de velocidade que a gente conhece, que é de 16 metros por segundo, certo? E ele fala que nessa seção 1 existe a atuação de uma pressão manométrica aí, de, quer dizer, uma pressão absoluta de 221 kPa, certo? Então, desse lado do nosso volume de controle, a gente vai ter essa ação dessa pressão absoluta, e aqui desse lado externo, em todo o nosso volume de controle, a gente também tem a ação da pressão atmosférica, certo? Então, isso vai ser importante para a gente, porque a gente vai, justamente, contabilizar o valor líquido de pressão em cada uma dessas direções, certo? Então, eu vou colocar aqui P ATM, certo? A pressão atmosférica atua em todo o volume de controle, então, tanto na direção horizontal, quanto na direção vertical, né, em todas essas faces, ela atua sobre esse volume de controle. Beleza? Então, vamos ver lá na equação da conservação do momento linear, que é a que vai determinar efetivamente essa força peso, o que que a gente vai precisar de informação, e se a gente não dispor, né, se a gente não dispuser dessas informações, a gente vai buscá-las em outro lugar. Então, vou desenhar aqui o volume de controle, só para, eu apaguei sem querer ali, certo? Esse seria o nosso volume de controle. A gente tem justamente a força referente ao escoamento do fluido aqui, e ao escoamento do fluido aqui nessa seção de saída. A gente tem a ação da pressão atmosférica aqui, nessa seção, né, e se a gente fosse contabilizar os pesos, né, desse cotovelo, o peso do fluido e tudo mais, eles também teriam, né, teriam contribuição aqui nessa direção vertical, certo? Peso. Mas, na questão, ele pede para a gente desprezar. Então, vamos lá. A nossa querida equação da conservação do aumento linear, né, a gente vai considerar que esse escoamento é de água e em regime permanente, conforme o enunciado. Então, esse termo aqui já vai ser desprezado, e a gente vai trabalhar com essa equação na direção X e na direção Y. Então, isso aqui é em Y, Y, todos na direção Y, e todos aqui para a direção X. X. Vou começar pela, vou escrever a equação para a direção X e ver o que mais a gente precisa de informação para a gente poder seguir. eu não coloquei aqui na figura, mas eu vou colocar agora a ação da pressão atmosférica. aqui, aqui a gente tem a pressão do escoamento. Eu choro? Diga-me. A senhora pode aumentar um pouquinho o tamanho da letra? Um minutinho. Deu certo? Assim? Fica bom? Obrigada. De nada. De nada. a pressão atmosférica também aqui nessa seção de baixo, certo? Então, beleza. Todas as forças referentes à pressão atmosférica estão descritas, a pressão absoluta, aqui a gente tem as forças referentes ao escoamento do fluido, né, e forças de, força peso ele pediu para desprezar. Então, a gente vai desprezar a contribuição da força peso. Então, vamos aqui para a direção X primeiro, certo? A direção X, por default, né, pela geometria do problema, a gente não tem componente da força gravitacional. Então, a gente vai ter somente a ação de forças de superfície, certo? Perceba que nessa direção X, eu vou até descrever aqui com, meu Deus, aqui com uma corzinha roxa para ficar diferente. nessa direção X, a gente tem a ação do momento referente ao escoamento do fluido, né, que seria esse termo que está em, na figura que está em, em vermelho, certo? Seria o momento referente ao escoamento do fluido. A gente tem a força de superfície, que é decorrente da ação da pressão e a força de superfície, do momento que é que é Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto